No final do segundo bloco eu terminei falando da importância, da importância de se ter noção do momento por que nós todos passamos e principalmente a importância de se agir sobre isso daí. Lembrando, momentos difíceis exigem atitudes efetivas. Vou pedir para você acompanhar esse vídeo. O Grupo Carreira está empenhado em ajudar famílias afetadas pela Covid-19. A empresa já doou mais de 20 toneladas de alimento e as boas ações não vão parar por aí. Essa campanha é chamada Carreira Solidária, onde nós estamos entregando alimentos na grande São Paulo, no Vale. Nós já entregamos já 12 toneladas de alimentos. Hoje estamos aqui em São Paulo entregando umas 4 toneladas. Nós temos 3 lojas no Vale. O grupo hoje tem 24 lojas, entre Volkswagen, Chevrolet e Nissan. Todas as nossas lojas estão abertas para poder receber essas doações. A carreira aqui no Vale do Paraíba, ela é exclusiva da Nissan. Nós temos lojas em Guará, Taubaté, São José e um ponto de venda no Shopping Pátio Pinto. Como a Aparecida está na nossa área operacional e se manifestou um clamor por ajudar neste momento de dificuldade, através do Lincoln nós tomamos uma decisão de realizar uma doação para a Prefeitura de 500 cestas básicas para ajudar o município. Na hora que eu estava fazendo a distribuição das cestas, esses rostos que estavam aí pedindo essas cestas são de trabalhadores, de pessoa que acorda 4, 3 horas da madrugada para trabalhar. E isso dói o nosso coração. Então por isso nós estamos ajudando e se Deus quiser vamos ajudar em abril, maio, junho. No mês de abril nós realizaremos uma campanha de que cada carro vendido nós doaremos duas cestas básicas. E todas as nossas lojas serão pontos de coleta de doação para a gente poder realizar, ajudar famílias carentes e menos atendidas neste exato momento. E as oficinas também, quem realizar a troca de óleo, a gente dá 50% de desconto para quem trouxer um quilo de alimento não perecido. Eu acabei de falar a respeito da importância de nós, cada um como brasileiros, tomarmos alguma atitude. Isso fica exponencialmente elevado na medida em que empresas, que lembrem-se, são constituídas aqui por brasileiros, tomam esta atitude. Nós temos o prazer, mais uma vez, de receber o Ricardo Toscano, gerente regional da carreira Nissan, aqui em São José dos Campos. Toscano, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua presença. Eu fui tão efusivo com relação a isso, porque eu acredito muito que o momento realmente reflete e precisa de atitudes. E eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais, e claro, nós já sabemos que já está tendo uma repercussão muito grande, e a amplitude, o como está sendo até recebido pelo mercado, esta campanha aí da carreira Nissan. E para iniciar, meus parabéns a todos vocês. Que coisa legal isso, não é? Bom dia a todos. A carreira, ela resolveu partir para o ataque e fazer a sua parte, né? Porque hoje as pessoas estão um pouco acomodadas, o caos se tornou natural, as mortes se tornaram naturais, as pessoas passando fome se tornou natural. E não é, a gente não pode viver indiferente. Nós precisamos trabalhar, precisamos gerar recurso, precisamos gerar emprego, e nós também podemos gerar solidariedade. E é isso que a carreira fez em Aparecida, em São Paulo, foram várias toneladas de alimentos aí entregues, e fazendo muita gente comer, né? Exatamente isso, gente comer. E isso que tocou bastante a gente, e a carreira resolveu dar continuidade a esta solidariedade, né? Através das suas ações, através das suas vendas. Então, esse mês de abril, por exemplo, cada carro vendido, nós doaremos duas cestas básicas, uma em nome do cliente, uma em nome da carreira. Estamos fazendo o test drive solidário. O cara que chama a gente para levar o carro até em casa, do test drive, ou que ele vem na loja fazer uma revisão, já doa um quilo de alimento na troca de óleo, e testa um test drive nosso, a gente pede, por favor, doa um quilo de alimento para a gente. Porque tem muita gente passando fome, mas tem muita gente com arroz e feijão no prato, que pode dividir um pouquinho. O que custa uma cesta básica? O que custa um pacote de arroz, de feijão, né? E o engajamento do Vale do Paraíba foi uma coisa ímpar e uma gratidão muito grande. A gente entende que esse momento é um momento de muita emoção, não só para quem ajuda, mas para quem recebe. Mas a gente sabe, né, Ricardo, que o momento é muito complicado. A gente entrevistou gestores, pessoas. O presidente do Fundo Social aqui do Sra. José dos Campos, a senhora Vanessa Ramutti, pediu doação, o prefeito de Aparecida pediu doação. E a gente sabe que esse momento está sendo complicado para todo mundo, principalmente para a gente que está vendo de perto as pessoas passando solidariedade, né? E clientes estão indo nas lojas levar a cesta básica, né? Porque vê um trabalho sério, vê uma reportagem séria como a de vocês, outros canais de comunicação no Vale estão apoiando, estão ajudando. E é uma coisa ímpar, o sucesso. Ele não vai parar. Na loja a gente já tem locais empilhando cestas básicas que serão doadas, juntamente com as cestas que a gente irá comprar no final do mês. Ah, vendeu 10 carros são 20, 100 carros são 200. E assim a gente vai levar e vamos fazendo nossa parte. As vacinas estão chegando, as pessoas se imunizando. E se Deus quiser, aí a gente vai ter um segundo semestre pleno para a gente poder trabalhar, viver, comer, vender. Eu quero vender. Não tem dúvida. Toscano, olha, uma coisa aqui que é muito importante, a gente discutindo aqui na redação e tal, e tem visto uma série de outras, daí também a intenção da SP Rio em fazer toda a cobertura, a SP Rio+, fazer toda a cobertura dessa campanha, é uma palavra, a proatividade. Isso daí você se emocionou, uma coisa para lá de justa, porque é muito diferente quando a gente imagina uma situação e está lá na linha de frente vendo aonde, acho que foi, tinha mais um gerente. O meu gerente que estava junto era o Lincoln da loja de Guaratinguetá. Exatamente, que ele viu e ele também ficou impressionado com aquilo. Olha, são trabalhadores aqui, ou seja, quando a gente pratica um ato de solidariedade, mais ainda em se tratando de empresas, quando você tem esse corpo a corpo ali, muda tudo de figura, não é, ô Toscano? Queria que você passasse isso, porque eu acho importante a gente passar para quem nos assiste aqui, que existe uma grande diferença entre eu pagar um carnê aqui para ajudar com todo o respeito, também tem o seu valor, uma criança lá na África e outro que tem uma notoriedade diferente, uma conotação diferente, quando você sente, vocês foram lá entregar e estão vendo a resposta da comunidade, digo até, até aqueles que não vão comprar o carro, porque não podem no momento, participando dessa ação. Isso daí deve ser um momento bem interessante para vocês como empresa, não é não? É emocionante porque quando você vai na linha de frente, você é muito... Quem pode hoje ficar em casa fazendo um home office, comendo, trabalhando, se protegendo, né? Nós temos uma massa aí que ela não pode fazer, né? Ela está aí nos transportes públicos, ela está aí se ela estiver trabalhando, né? Se ela não estiver trabalhando, ela está desesperada com o filho em casa, como ele vai comer, né? E quando você arregaça a manga e vai lá na linha de frente e você olha essas pessoas, a minha emoção é por isso, porque quando uma pessoa chega na loja com uma cesta básica, eu visualizo a outra ponta que está recebendo isso, na ânsia de dar comida para os filhos, né? E a gente sabe que tem muita gente precisando. Essa é a emoção, né? E a gente vai fazendo a nossa parte, vamos criticar menos, mais amor, mais união, né? Menos crítica, né? O governo está aí, as urnas estão o ano que vem, vão falar quem é, quem não é. Mas não é esse momento agora, não é o momento de discutir, eu gosto desse fulano, eu gosto do ciclano, né? É que a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa tomar os cuidados, né? O fique em casa é bom para quem pode, porque quem não pode está na rua, está no transporte público, né? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar, vamos se unir, mais amor aí, mais compreensão, mais compaixão, mais solidariedade. A carreira partiu para esse pensamento. Perfeito. A gente está ainda no dia 15 de abril, essa campanha de doações não acabou. Como é que faz para quem está assistindo essa entrevista, quer doar? Seja com uma cesta de alimento, seja com outra maneira, a gente já falou que tem doação aí quando uma pessoa compra o carro por parte da Nissan e por parte também do comprador do veículo, tem o tal do test drive solidário, o tal aí do quilo de alimento na hora de troca de óleo. Como é que faz para doar quem está assistindo essa entrevista, gostou, se interessou, pegou essa mensagem aí de mais amor para ajudar a carreira Nissan que está ajudando outras pessoas nesse momento? Vamos lá. Todas as nossas lojas estão abertas porque são serviços essenciais, né? Oficinas são serviços essenciais. Então, você pode Guará, Taubaté ou São José, são pontos de coletas, pode ir lá, tem as caixas para doar o quilo, tem uma pilha para doar as cestas básicas. É isso daí, galera. É a gente fazer a nossa parte com louvor, é isso aí. E o que todo mundo pode fazer, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Eu comecei falando de pessoas, passamos para a empresa e eu quero terminar lembrando uma coisa que eu já citei também aí. Uma marca, uma empresa é composta e feita por gente ou por pessoas, como você queira. Importante, importante também lembrarmos e não nos esquecermos daquelas marcas e empresas que no momento de dificuldade, no momento de talvez profunda tristeza para tanta gente, pelo menos se movimentou. Daí, o nosso interesse aqui da SP Rio+, sim, apoiar essa ação da carreira Nissan aqui em São José dos Campos, como para toda a rede dela, mas também lembrar a você que é importante não se esquecer disso. Assim como, muito importante também, nós não nos esquecermos do que não funciona no país. Fica aqui o exemplo de pessoas comprometidas com o bem, bem próximo e fica aqui também, mais do que registrado, a necessidade de nós todos, de alguma maneira, fazermos a nossa parte. Toscano, eu agradeço muito mais uma vez a sua presença, espero, claro, que a gente possa continuar acompanhando toda essa ação e que você venha aqui nos contar mais da repercussão que nós já sabemos que não está sendo pequena e esperamos que cresça ainda muito mais. Eu agradeço muito, mais uma vez, a sua presença, lembrando que essa entrevista foi realizada em nossos estúdios, respeitando todos os protocolos sanitários. Muito obrigado, Toscano. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado, Toscano.